Na noite desta quarta-feira, 21 de agosto, a cidade de Ipu viveu um momento marcante com a inauguração do novo prédio do Instituto de Previdência Municipal, o Ipuprev, e da Avenida José de Alencar, ambas localizadas no centro administrativo. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, contou com a presença de autoridades locais e da comunidade. O prefeito Robério Rufino destacou a importância dessa inauguração não só para os servidores municipais, mas para toda a cidade. Grande satisfação estar hoje nesse complexo, onde nós temos a sede do Ipuprev, Instituto de Previdência Municipal, onde nós temos essas avenidas, que está dando uma cara nova, uma logística para que esse bairro possa vir a se expandir, como também o nosso centro administrativo, onde nós vamos alocar todas as secretarias. E, ao lado do Ipuprev, nós temos um auditório para 200 pessoas, onde está passando por toda essa revolução, esse bairro, com a área de 7 hectares aqui para o município, para a gente alocar e reorganizar toda a nossa gestão municipal nesse espaço. O prefeito Robério Rufino ressaltou o surgimento de um novo bairro em Ipup, que se desenvolve ao redor do centro administrativo, trazendo novas oportunidades e infraestrutura de qualidade. Nos próximos anos, se Deus quiser, nós vamos vivenciar uma evolução de um bairro onde, já licitado, tem mais de 30 milhões de reais investido aqui no centro administrativo e nas avenidas onde liga vários bairros da nossa cidade. Além da nova sede do Ipuprev, que foi oficialmente nomeada em homenagem ao ex-vice-prefeito Chico Andrade, a Avenida José de Alencar, uma via moderna e ampla com espaço para ciclistas e pedestres, foi inaugurada, facilitando o acesso ao centro administrativo. O presidente da Ipuprev, Dr. Pedro César Tavares, destacou o significado dessa nova sede para a instituição. Estamos inaugurando hoje a sede própria da Ipuprev. É uma sede completa, ampla, para atender a necessidade dos servidores públicos do município de Ipupro. Um espaço que tem tanto a parte administrativa como também tem um auditório que vai ser finalizado e equipado para que os servidores possam utilizar com eventos, com palestras. Então, assim, é toda uma estrutura completa que vai servir aos servidores do município de Ipupro. Pronto, a partir de amanhã já começa a funcionar a parte administrativa e a parte do auditório estamos finalizando a questão de licitação, de equipamentos, para poder começar a funcionar a parte do auditório. Mas a parte administrativa já começa a funcionar a partir de amanhã. Com a inauguração do prédio do Ipuprev e da nova avenida, a Prefeitura de Ipupro reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a valorização da história e das figuras que marcaram o município. E aí E aí